O cardiovascular, o coração, a gente tem que entender a anatomia. Não parece fácil, eu sei. Por isso que eu vou dar um conselho pra você. Você vai desenhar. Então, galera, faça um esboço, nem que seja o mais simples possível. Sabe por quê? Porque se você só olhar, achar que você entendeu, o que vai acontecer? Primeira semana, segunda, terceira semana, até um mês, se você for de memória aí, você vai lembrar. Mas daqui a dois, três meses, você vai esquecer. Então, o conselho que eu dou pra vocês, desenha. Você vai perder, sem sacanagem, às vezes, um minuto pra desenhar, fazer um esboço simples, mas você vai lembrar por muito tempo. Esse é o meu segredo. Eu vou mostrar primeiro um desenho pra vocês, depois vou mostrar uma imagem aí na tela, pra ver se você consegue assimilar melhor. Tudo bem? Vou sair da frente, para o vídeo, e tenta copiar isso aqui, tá, galera? Depois eu vou mostrar uma imagem pra vocês. Essa imagem do coração, real, real, esse é o desenho do coração real. Tem um coração mais simplificado, que eu vou mostrar depois, que serve em prova normalmente. Eu tenho que mostrar isso mais complexo, porque se cair uma imagem dele, você tem que saber identificar onde está cada parte. Então, esse primeiro momento, a gente não vai identificar, a gente não vai estudar qual é o tipo de sangue que sai, que entra, não. Esse primeiro momento, a gente vai estudar apenas a anatomia. Primeiro, grava uma coisa. Todo sangue que sai do coração, ele sai por uma artéria. Então, todo sangue que o coração vai bombear pra alguma parte, ou pro corpo, ou pro pulmão, vai sair por uma artéria. Todo sangue que chega no coração, chega, vem de algum local, chegou no coração, ele vai chegar por uma veia. Bem fácil, tá, galera? Então, bora primeiro estudar a anatomia. Primeira coisa, galera, a anatomia do nosso coração. Quando a gente vai fazer uma prova, quem é de... Olha aqui, olha. Essa é a minha mão direita, essa é a minha mão esquerda. Então, esse é o lado direito, esse é o lado esquerdo. Já começa errando. Sabe por quê? Porque a gente nunca vai analisar a anatomia com base na tua mão. A gente vai analisar a anatomia imaginando uma pessoa de frente pra você. Então, você tá me olhando, esse é o lado direito, esse é o lado esquerdo. Sempre, tá, galera? Então, imagina uma pessoa de frente pra você. Esse é o lado direito, esse é o lado esquerdo. Então, é a primeira coisa que você já tem que saber. Outra coisa, o nosso coração não está no lado esquerdo, erradamente, como muita gente fala por aí. Não? Ah, mas eu sinto o batimento com maior intensidade do lado esquerdo. Eu vou te explicar por quê. Onde está o nosso coração, na verdade, exatamente? Você imagina uma linha imaginária entre os teores mamilos, tá? Só pra imaginar, uma linha imaginária. E no centro, numa região chamada de mediastino, é onde a gente vai encontrar o nosso coração. Ele tem aproximadamente o tamanho de um punho fechado. Claro que depende do tamanho do punho da pessoa. E o coração, ele está voltado pro lado esquerdo. Ele está voltado porque ele tem uma maior musculatura do lado esquerdo e faz mais força do lado esquerdo. É por isso que a gente sente o batimento mais do lado esquerdo. Tudo bem? O nosso coração, se eu pudesse pegar ele, cortar ele no meio, galera, ele tem quatro cavidades. De novo, quantas cavidades ele tem? Quatro cavidades. As duas de cima são chamadas de átrio. Átrio. Olha aqui, átrio. Já foi chamado de aurícula. Em provas antigas, pode ter aurícula. E as duas de baixo são chamadas de ventrículo. Então, olha como é fácil. Aqui eu estou pegando no átrio esquerdo. Olha aqui, átrio esquerdo. E aqui eu estou pegando no ventrículo esquerdo. Então, de cima é átrio, de baixo é ventrículo. Do outro lado, bem aqui, olha essa cavidade. Estou pegando no átrio direito. Tudo bem? E bem aqui eu estou pegando no ventrículo direito. Então, nosso coração tem quatro cavidades. O sangue vai chegar no coração por uma vez. Chegou. E sempre ele vai chegar no átrio. A gente vai ver melhor isso. E o átrio, o sangue daqui de cima, ele vai ter que vir aqui para baixo. Sempre. Daqui de cima, ele vem aqui para baixo. Mas imagina que tem uma portinha que deixa o sangue passar, mas não deixa o sangue voltar. Essa portinha aqui, ela é chamada de válvula. Alguns autores gostam de usar o termo válvula. Para que serve a válvula? A válvula, galera, é quando o sangue passa só no sentido e ela impossibilita que o sangue volte, ele retorne. É o que a gente chama de refluxo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se o sangue está aqui no átrio esquerdo, vai passar pela válvula para o ventrículo esquerdo? Ele pode retornar? Não. Se ele retornar é porque a pessoa está com algum problema. O nome dessa válvula que comunica o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo é chamada de válvula átrio ventricular ou também do lado esquerdo. Ela pode ser chamada de válvula bicúspide ou mitral. Bicúspide ou mitral. É a do lado esquerdo. Kennedy, por quê? Porque ela tem como se fosse dois buraquinhos. Válvula bicúspide ou mitral. A do lado direito é basicamente a mesma coisa. Eu tenho o átrio direito, onde o sangue também vai chegar aqui e o sangue vai ter que passar daqui de cima para cá para baixo, para o ventrículo direito. Tem uma válvula que só tem um sentido do sangue. Não pode voltar. O nome dessa válvula aqui do lado direito também pode ser chamado de válvula ou válva átrio ventricular porque comunica o átrio com o ventrículo ou desse lado tricúspide. Tricúspide. Tricúspide porque tem três buraquinhos, tá? Três buraquinhos. Então, deixa eu ver se eu entendi. Meu coração tem quatro cavidades. Repete comigo. Quando você está repetindo, facilita. As duas de cima são chamadas de átrio. As duas de baixo são chamadas de ventrículo. Kennedy, por que o batimento é mais intenso do lado esquerdo? É porque é o ventrículo esquerdo que tem maior musculatura. Sabe por quê? Eu vou te mostrar depois que é do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo vai sair dele sangue para a maior artéria do teu corpo. Sabe qual é o nome dela? A horta, galera. Agora você sabe porque a gente sente maior batimento do lado esquerdo do nosso coração. É porque o nosso coração está do lado esquerdo? Caiu uma vez isso em prova? Não. Repete comigo. É porque do lado esquerdo do nosso coração, o ventrículo esquerdo tem uma maior musculatura. Ele faz mais força. É porque ele vai mandar sangue para a maior artéria do nosso corpo. Qual é o nome dela? É a horta. Então, a horta está do lado esquerdo do nosso coração. Kennedy, existe outra artéria? Sim, se do lado esquerdo tem uma artéria, do lado direito também tem uma artéria. Do lado direito é que vai sair uma artéria que vai para os pulmões. Do lado direito, como é o nome dessa artéria? Se vai para os pulmões, ela é chamada de artéria pulmonar, galera. Lado esquerdo sai a horta, lado direito sai a artéria pulmonar, vai para os pulmões. Acabei de falar agora que todo sangue que sai do coração, ele sai pela uma artéria. Todo sangue que chega no coração, chega para uma veia. Olha como é fácil. Não tem como esquecer. E dá para você fazer até por eliminação essa parte de anatomia. Sabe por quê? Pensa comigo, de novo. Qual a artéria mais conhecida de todas? É a horta. Que lado ela está? Ela está do lado esquerdo. Porque é do lado esquerdo que a gente sente o maior batimento. Aí você pensa assim. Se a horta está do lado esquerdo, quem está do lado direito? É a artéria pulmonar. E toda a artéria, o sangue sai do coração. Vou te dar uma sede. Sempre quando o sangue sai por um lado, quando ele vai voltar, ele volta por uma veia do outro lado. Então deixa eu ver se eu entendi. Se o sangue sai pela artéria pulmonar do lado direito, quando ele for voltar, ele vai voltar por uma veia. Chuta como é o nome da veia. Vai para o pulmão, não vai artéria pulmonar? Chuta como é o nome da veia que vem do pulmão. Veia pulmonar. Meu Deus! Então artéria pulmonar e veia pulmonar tem a ver com pulmão. Então olha, se do lado direito sai a artéria pulmonar, do lado esquerdo volta pelas veias pulmonares. Então veias pulmonares estão do lado esquerdo. É só pensar o contrário. Sai pelo lado, volta pelo outro lado. Por eliminação, olha, se pela artéria aorta o sangue sai do lado esquerdo, ele vai ter que voltar por uma veia. Só que vai voltar do lado direito. Aí vai voltar pelas veias que a gente chama de cava. Tem a cava superior e veia cava inferior. O que são essas aqui, Kennedy? Essas aqui também são veias pulmonares, tá galera? É que na verdade são quatro veias pulmonares. Tem gente que coloca quatro desse lado. Tem gente que o mais correto é colocar duas desse lado e duas desse outro lado. Eu vou sair de novo da frente pra ver se você entendeu. Mas como eu sou chato, eu vou pedir pra você repetir comigo isso, tá? Quantas cavidades tem o nosso coração? Quatro cavidades. Bora falar? Dois átrios e dois ventrículos. Qual é o nome da válvula? Fala comigo, só pra quem quer aprender. A válvula do lado esquerdo é válvula bicúspide ou mitral. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Como é o nome da válvula do lado direito? É válvula tricúspide. Outra coisa, galera. Pera, do lado esquerdo vai sair a maior artéria do nosso corpo. É a artéria aorta. Se saiu do lado esquerdo, vai voltar pelo lado direito, pelas veias, cava. Existe a veia cava superior, veia cava inferior, tá? Artéria pulmonar sai do lado direito e vai ter que voltar. Vai voltar pelas veias que a veia pulmonar do lado esquerdo, tá? Deixa eu te falar outra coisinha que é importante. A camada muscular do nosso coração, ela é chamada de miocárdio. Pode notar aí. Toda vez que você escutar o termo mio, mio tem a ver com músculo. Então, o que faz o coração, ele é o músculo do coração, que é o músculo estriado, tá? Estriado cardíaco, cardíaco. Estriado porque ele tem estrias, a gente vai estudar isso em tecidos. Estriado cardíaco. É um miocárdio, miocárdio. E a gente tem uma camada de cera que protege o nosso coração, que é chamada de pericárdio. É como se fosse uma pelezinha que está ao redor do coração. Qual é o nome dela? É chamada de pericárdio. Agora dá uma olhada nessa batida agora, olha. Eu acho que você já escutou. Essa é a batida do nosso coração. E por que ela acontece, Kennedy? Essa batida, na verdade, acontece porque o nosso coração, ele pode contrair e ele pode relaxar. Ele pode fazer a contração e ele pode fazer o relaxamento. Toda vez que o nosso coração, ele contrai, vai aparecer aqui embaixo o nome. A gente chama isso de sístole, contração. Toda vez que o nosso coração, ele relaxa, vai aparecer o nome também aqui embaixo. A gente chama isso de diástole. Mas olha que interessante, galera. Como o coração, ele tem quatro cavidades, existe a contração do átrio e existe também a contração do ventrículo. Existe o relaxamento do átrio e existe o relaxamento do ventrículo. Traduzindo, contração de qualquer um dos dois é chamado de sístole. Relaxamento é chamado de diástole. O barulho que a gente escuta fazer... É o sangue batendo nas válvulas. É porque quando contrai, quando acontece a sístole e a diástole, o impacto é tão grande passando que ele acaba fazendo esse barulho. Quais são as válvulas que fazem de escutar esses barulhos? São elas. A válvula primeira batida é por causa das válvulas átrioventriculares. Então, o sangue, quando ele passa, ele passou, ele faz um barulho, que seria como se fosse o começo da sístole ventricular, que causa um barulho, que faz o primeiro barulho. E depois, quando ocorre essa contração, o sangue vai subir pelas artérias. Quando ele sobe, ele passa por outras válvulas que tem aqui na boquinha das artérias. Elas são chamadas de válvulas semilunares, tá? Porque parece uma semilua. Semilunares. É a segunda batida. Se algum dia perguntarem para vocês o que é a batida do coração, claro, é a sístole e a diástole, sim. Mas o barulho em si é por causa da passagem entre as válvulas. Então, o barulho em si é por causa da passagem entre as válvulas e as válvulas.